Pouco nessa hein, mas tudo bem, tudo bem, faz parte Vamo lá hein Pô, o pior que o time dos caras tá como? Nath rotação com... Acho que é Nath... Ouro? É Nath ouro né Nath ouro, o time dos caras tá diferente hein Faz tank? Vou fazer tank Mas esse emblema no ransom não é muito bom não, era pra mim que tava usando o outro tá Aqui não deu tempo de trocar É, eu posso fazer hanzo tank, mas não sei não se vai clicar isso aqui Mas vamo nessa, hanzo tank na jungle vazou A aposta já tá liberada cara Ah, aposta hein, ah tá, entendi Não, ou vou fazer tank e vou surpreender todo mundo Vou surpreender todo mundo Ah, ele é forge, só que o pessoal sabe focar no elo mais alto Agora pega a hanzo no elo baixo pra você ver se é uma massa O cara apanha tanto pra hanzo no elo mais baixo que os cara na próxima partida dá até a ban, velho Dá até a ban Aqui não é nem mesmo Vamos pegar o nível 4, tá digerindo ainda Beleza Beleza Beleza, belezura Fazer um ranzo em tanque de cria Beleza, mas não é com farm, né? Ah, vai de base Ah, vai de base Ah, ele matou ele Ah, ele logo deu vapor Uh, obrigado pelo sub Obrigado, meu Obrigado, hein? Obrigado, Everton Tamo junto, hein? Tô sem caçar, cara Não pode deixar chegar próximo, cara Ele vai roubar Cancela isso aí Tô sem caçar, não vai adiantar Mata, hein? Beleza Foi tão ruim não, rapaz, olha Foi tão ruim não, tem buff? Não tem Ok, ok Vamos lá pegar o nosso buff Pegar o nosso buff E let's go Eu vou focar ouro lá agora Não vai dar tempo de chegar lá, né? Nossa, meu parceiro Acho que a torre aqui é nossa, viu? Essa torre do top é nossa Só o Badang eu botei nela Não teve como correr, rapazada Não teve como correr Pegou Pegou Na moita andando já era Pô, mas causaram muito doido no Harley, velho Pô, mataram o Harley A Nathalia tá sem HP Se o cara colocasse pressão Ia funcionar lá agora Nossa, a Lilia gosta de meter o louco, hein? Nossa, e a Lilia fica no limite da skill, mano Tá bem no limite Tá bem no limite Não perdeu aí nada lá O que o Harley tá fazendo aqui, cara? O Harley só foi dar um salve só Eles morreram implorando por misericórdia Tá, o Harley vai vir? Não, o Harley voltou Cara, eu tanquei os caras ainda, hein? Pô, obrigado o Niel aí, hein? Obrigado, Niel Tamo junto Mente as graças, mano Mente as graças Fazer o capacete full primeiro Tem palmilho, né? Tem palmilho, né? Que é o que tem Tem que acabei a última Os pai vai de base Não foi A gente tempou Tá tenso o negócio aqui, hein? Tá tenso o negócio aqui, hein? Caraca, rapaziada Tá hardzão isso aqui Eu fazer um cinturão do trovão E GG Natália pegou na moita O Franco naquela hora Ele tinha puxado bem, né? Mas ele lutou no tanque, velho Aí deu ruim, né? É como tem muito assassino lá Para os atacantes de papel É complicado O Moskov, o Harley Mata ele O Cyclops Pô Aí tem a Natália Ainda que dá aí caneia Ele, bicho de maria Não é Completa tenso pra ele Tá fácil a vida dele, não Ah, matamos O importante é que a gente matou, rapaziada A Natália tá aqui, ó Ok, ok, ok Vou pegar meu head O Franco usou máscara e usou gancho? Ah, você pegou o Diet agora, hein? Isso, o Diet tankou bastante, hein? Será que eu roubo? Ia acabar a minha energia Ia acabar a minha energia ali Ah, beleza Pegou, capturou Embaixo da torre, God Ah, e aí vai de berço De qualquer jeito Ok, ok Justo, justo Hum O Death tá lá Com dois itens de penetração Sai com os queimação e penetração Contempli Contempli O Francão é gringo, né? Deve estar afulagado Cara, o Franco saiu um segundo de próxima mídia e já era morrer Dou pen de penetração, não consigo matar, não segura não Mas aqui O que é isso? O que é? Quer falar do Hanza? Mas eu tô sozinho, velho. Correu. O Lília vai morrer se ele vira nele. Tá, quem matou foi o Franco. Tá, o Moscov matou. Vai dar inato isso aqui. Pode ir o Franco, pode ir pro chão. Posso dar ataque básico? Solado. Cara, dá pra gente correr lá. Apesar que o Moscov morreu, né? Não dá pra gente fazer Lorde. Não dá pra gente fazer Lorde. Esse cara vem muito rápido. O Moscov tinha que estar vivo. Vambora. Tá, acho que o Tyre 10 tá tancando, hein? Vamos fazer Lorde, será? Deixa eu ficar avançadão aqui. Caçar. Três segundos pra ult. O Harley tá aqui. Aí já era. Obriga toda a torta do time na jungle, velho. A gente não mata aqui, velho. A gente não mata ninguém lá, na verdade. O único que talvez pode matar é o ADC aqui que comete suicídio. Puta, Badang. O Lorde foi nosso. Eu nem vi, mano. É, roubaram o Lorde. Eu nem vi, cara. Matou. Nossa Senhora. O que eu acho que Ainda vai de base, né? O que você sabe? Eu não toque. Eu não sei. Nossa Natália solou o Lorde cara Natália solou o Lorde família o pior que vai dar ruim para ficar lá vai dar ruim mataram o Harley né Harley foi de bocão pegou capturou capturou não capturou quase nossa não tem dano tem dano sim quem falou que não quem falou que não nossa o lixo pegou o God nice e o 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 ainda bem que eu fiz híbrido né se eu não faço híbrido acho que eu não ia conseguir matar os cara ali não velho aí a caçadora e a lentidão deu muito bom mano é os cara lá tá né revoltadíssimo mano GG o 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